Eu sempre perguntei, como será amanhã? Responda quem puder, o que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. É ruim de se mudar, assim não dá, é parecer do jeito que está. Vamos pagando pra sobreviver, se trocou não mudou nada, jogo de carta amassada. É só perder, a panelinha armada, tem muita praza e ninguém joga pra perder. Isso aqui tá brincadeira, isso aqui tá brincadeira, ou será que não está? Tá, 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 brasileiro, brasileiro, tá na hora de gritar. Isso aqui tá brincadeira, isso aqui tá brincadeira, ou será que não está? Tá, 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 brasileiro, brasileiro, tá na hora de gritar. Mas chega, chega, te derraba com a porrada. Vamos ver se a pátria é rara, dessa vez é pra valer. É pra valer. Chega, tá virando sacanagem. São bobagens que só faz amorrecer. Cansado, rasgo a fantasia dessa anarquia, na disputa do poder, piuí, piuí, buá, buá. Eu quero ver onde essa porra vai parar, piuí, piuí, buá, buá. Eu quero ver onde essa porra vai parar, piuí, piuí, buá, buá. Eu quero ver onde essa porra vai parar, piuí, buá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri